A Lei 13.303 de 2016, conhecida como Lei da Responsabilidade das Estatais, foi editada com o objetivo de regulamentar o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. A nova lei regulamentou diversos aspectos relacionados às empresas públicas e às sociedades de economia mista no âmbito da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal, incluindo no seu regime jurídico as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos. Essa lei reforça os valores constitucionais da eficiência, transparência, controle, moralidade e impessoalidade. Além disso, destaca-se a atribuição legal de uma função social para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Na CETESB, estamos comprometidos com o trabalho para que a nossa empresa possa atender a essa legislação dentro dos prazos, levando em conta a complexidade da implantação das novas regras de governança, além do novo marco regulatório para licitações e contratos. Tivemos que implantar novas estruturas, novas práticas de gestão de risco, de compliance e de controles internos. Nossa diretoria colegiada vem atuando em sintonia com o Conselho de Administração, com o Conselho Fiscal e os comitês de auditoria, pois esses órgãos são responsáveis por definir as regras específicas de melhores práticas de gestão, requisitos de seleção e de independência de seus membros e a adequação do número de diretores. Para falar sobre o tema de hoje, eu recebo Roberto Garcia e Daniele Moreira. Estamos de volta com o Alô CETESB, hoje falando sobre compliance e ouvidoria. Eu converso agora com Roberto Garcia, ele que é gerente da nossa divisão de conformidade e gestão de riscos, é também coordenador do comitê de ética da CETESB. Roberto é administrador, é mestre em ciências contábeis, atua há bastante tempo como professor também e coordenador de cursos de pós-graduação, tem certificação na norma ISO 31.000, Risk Manager pela Professional Evaluation and Certification Board. E, Roberto, nós vamos então conversar sobre esse tema que é tão relevante, né? A Lei 13.303, uma lei recente, e eu falo isso porque no direito nós temos normas e formas de seguir as regras desde o direito romano. Então, essa lei é de 2016, nós podemos dizer que ela é bem recente, e ela dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública. Trata essa questão no âmbito da União, dos estados, dos municípios, e em termos práticos, ela trouxe todo um estatuto que tem que ser aplicado às empresas públicas, né? Os mecanismos de governança corporativa, a transparência na gestão, e você que atua nessa área na CETESB, né? Quais foram as principais inovações trazidas por essa lei e aplicadas na CETESB? Desde já eu agradeço pela sua presença no nosso Alô CETESB. Obrigada, doutora Patrícia. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na CETESB, as mudanças que foram trazidas mediante a lei? Então, a CETESB em cumprimento à legislação realizou profundas mudanças na sua estrutura de governança corporativa, o que permitiu grandes avanços nas regras de fiscalização, nas regras de controles internos, para evitar o que? Situações de fraude, situações de fraude na organização, e permitir aí um controle tempestivo da companhia frente às decisões estratégicas. Destaque-se que foram instituídos o Comitê de Auditoria Estatutário, o Canal de Denúncias, o Código de Conduta e Integridade, a Área de Conformidade e Gestão de Riscos e o Comitê de Ética, que tem práticas e gestões voltadas para o desenvolvimento dessas políticas de governança corporativa na companhia. São todas questões fundamentais que surgiram, não só para a CETESB, mas para todas as outras empresas públicas, né? E um dos pontos é o chamado canal de denúncias, né? As pessoas às vezes ficam muito em dúvida, pensando, né? Quem pode acessar esse canal de denúncias? E também quais os assuntos que de fato podem ser denunciados? Então, nesse momento, nós estamos falando aqui com os nossos internautas, é bem interessante esclarecer o uso desse canal. Correto. O canal de denúncias da CETESB, ele pode ser utilizado pelos empregados da companhia, obviamente, e para qualquer cidadão que queira fazer aí uma denúncia, uma reclamação em relação à conduta de empregados da companhia. No canal, é possível relatar situações de improbidade administrativa, como questões relacionadas à corrupção, conflito de interesses, apropriação indébita, bem como situações de assédio moral, assédio sexual, além de infrações das normas e procedimentos relativos ao código da companhia. Eu acho que isso é bem importante, mas talvez uma questão que as pessoas têm um pouco de dúvida é como funciona, né? Esse tipo de apuração internamente. Uma vez que é algo relativamente novo, né? Então, as pessoas têm dúvida se, de fato, vale a pena denunciar, né? Que tipo de procedimento a empresa vai utilizar para apuração da denúncia. Correto. Então, vamos falar um pouquinho como funcionam as apurações. Então, inicialmente, a ouvidoria realiza uma triagem das denúncias recebidas. E caso necessite de uma complementação por ausência de indícios, o que a ouvidoria vai fazer? Ela vai solicitar ao denunciante essa complementação das informações através do próprio canal. Então, a gente tem contato com o denunciante. Após esta fase, a ouvidoria vai fazer uma nova triagem e vai encaminhar as denúncias aos respectivos comitês. Então, como, por exemplo, denúncias de valor econômico relacionadas a questões aí de improbidade, são encaminhadas ao comitê de auditoria, estatutário para ciência e acompanhamento. E denúncias em relação a descumprimento de normas internas da companhia são enviadas ao comitê de ética. Qual que é o trabalho que será feito depois, né? Em relação a essas questões de denúncia. Vão ser instituídos aí uma análise para verificar a procedência da denúncia, verificar se realmente a denúncia é verdadeira, tem fatos aí que estão realmente, que devem ser analisados. E também é feito aí institucionado um plano de melhoria para que possam ser adotadas mudanças, para que essas questões não aconteçam novamente. Então, aí são adotadas medidas educativas e também medidas punitivas quando necessário, levando em consideração critérios de intencionalidade, princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com a gravidade da denúncia. Importante também destacar que é sempre dado ao denunciado o princípio aí da ampla defesa e contraditório. Certo. Mas é interessante saber porque, na verdade, as pessoas às vezes confundem um pouco essa ideia da própria corrupção com a improbidade, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Que tipo de conduta é considerada reprovável e se precisaria efetivamente ter uma prática de corrupção, ou seja, uma questão econômica envolvida ou não? É, essas condutas, essas questões em relação a... Nós temos aí o guarda-chuva, né? O guarda-chuva que fala da fraude, de improbidade administrativa, que é relacionada à administração pública. E aí nós temos dentro desse link, dessa guarda-chuva que fala, nós temos questões aí de corrupção, apropriação em débito. Então, a apropriação em débito é quando o empregado, ele se apropria, por exemplo, fraude, uma nota fiscal para poder conseguir algum valor, a questão da corrupção, práticas aí de suborno. Então, são todos esses tipos de situações que são o que a CETESE repudia totalmente e que podem sim, e podem não, devem sim ser relatadas e informadas através do canal, para que a CETESE possa e os órgãos de controle possam atuar nessas situações. É muito importante que haja realmente regras de compliance e a Lei 13.303 de 16 trouxe todo esse cabedal que permite que as empresas tenham uma atuação nesse sentido. E é importante que você que nos acompanha hoje saiba que não se trata apenas de um canal formal, ou de algo que formalmente existe, mas que efetivamente nada seria feito. Muito pelo contrário, né? Nós temos todo um cuidado com essa temática. E aí fica aquela pergunta, né? O cidadão pode acompanhar as averiguações? Como que funciona isso? Ele tem que estar identificado sempre ou não? Acho que são questões que as pessoas têm, na verdade, querem saber, né? Perfeito. Ótima pergunta. Em relação a essa questão, toda vez que o cidadão fizer aí uma denúncia, utilizar o canal, o canal vai gerar um protocolo. Um protocolo, é importante esse protocolo, vocês guardarem esse protocolo. E o canal, ele permite que a denúncia seja feita de forma anônima, ou a pessoa se identifique. E, obviamente, ele vai pedir sempre uma senha. Então, a pessoa vai ter que fazer uma senha, quem está relatando o fato no canal. E guardar essa senha e esse protocolo. Por quê? Porque o canal permite que a pessoa acompanhe o status da denúncia, qual o andamento da denúncia dentro da companhia. E também, ao final da apuração, a ouvidoria que acompanha o canal, ela vai passar as informações, quais foram as decisões, o que aconteceu em relação àquela denúncia. É importante salientar aqui que a CETESB resguarda o anonimato e a confidencialidade das denúncias. Então, o sigilo é resguardado amplamente pela companhia. Isso é importante, né? Que quem acompanha saiba, porque é possível, sim, e não se desqualifica uma questão simplesmente por não ter a identificação. Muito pelo contrário, né? As questões são sempre apuradas. Mas eu sei que a Divisão de Conformidade e de Gestão de Risco desenvolveu vários trabalhos durante o ano de 2020. E eu queria que você explorasse um pouco desse tema, né? O que foi feito nesse ano? Ok. Vamos lá. Então, em relação ao ano de 2020, realmente tiveram grandes avanços aí na Divisão de Conformidade, sendo o primeiro foi a revisão do nosso código de... Desculpa, do regimento interno do Comitê de Ética. Então, houve uma melhoria nesse regimento, com vistas a atender a questões aí de celeridade na apuração das denúncias. A CETESI também divulgou aí um guia de orientação ao canal de denúncias para todos os empregados. Também foram realizados treinamentos com gerentes das agências descentralizadas e laboratórios aí com foco em alguns temas importantes que são tratados aí nessas agências relacionados a conflito de interesses, política de brindes e presentes, também a questão do regime disciplinar e também a questão do modo como o gerente deve mostrar para os seus empregados a questão da qualidade do atendimento, a questão da imagem, né? da imagem da companhia. Além disso, também nós fizemos aí um webinar sobre gerenciamento de riscos que foi divulgado aí para... Foi com foco nos gerentes para poder disseminar a cultura de risco na companhia, mas também aberto aí as pessoas que quiseram... Os empregados que quisessem poder assistir. Então, nós tivemos aí... Foram esses grandes avanços que nós fizemos para poder divulgar essa área de conformidade na companhia e também relato também ao treinamento aos terceirizados, que é muito importante os terceirizados também terem ciência do nosso código. São vários fatores relevantes que você traz para nós, mas em especial algo que nós temos que levar em conta. Há também uma preocupação em, vamos dizer assim, instrumentar, dar conhecimento aos nossos técnicos, aos nossos colaboradores, né? De quais são as questões problemáticas e que vão afrontar a política de conformidade. De forma que eles também entendam esse ponto, né? Porque são muitas coisas novas aqui. E eu queria saber, bom, primeiro, esse código, esse manual que vocês produziram, ele é só acessado internamente, é isso? Isso, ele foi divulgado internamente para todos os empregados. Bom, acho que nós podemos pensar, talvez, em 2021, em alguma coisa semelhante externamente, né? Para o nosso público. Aqui, conversando com você, pensei nisso agora. Perfeito. Mas acho que é válido. E queria saber um pouco de você, qual é o planejamento para 2021, né? Nós estamos chegando ao final do ano de 2020, um ano muito difícil, um ano de pandemia. Inclusive, nós estamos aqui respeitando o distanciamento social de segurança. É muito embora em pandemia, não usando máscara, mas respeitando esse distanciamento. É importante que você saiba. E eu queria saber qual é o planejamento para o ano de 2020. Olha, espero que o próximo ano, né? 2021, aí, traga, primeiro, que acesse esse problema e que a gente possa aí colocar em prática alguns projetos que, infelizmente, nós pudemos conseguir dar andamento nesse ano, agora de 2020. Então, eu relato aí que um dos projetos é a revisão do nosso código de conduta. O código de conduta deve ser revisto. Houve um treinamento e nós tivemos aí bastantes respostas e feedbacks dos empregados da companhia. Então, é uma proposta de levar essas alterações às nossas diretorias e conselhos. Também temos aí um projeto em parceria com a ouvidoria, que nós tínhamos batizado como ouvidoria itinerante, que era de visitar as agências ambientais, levar um pouco a palavra dos órgãos de controle, tanto conformidade como ouvidoria, para as agências, para as pessoas se sentirem mais acolhidas. Então, esse é um projeto importante. Um outro projeto também, após essa revisão do código, é disseminar novamente um treinamento, que é o treinamento anual, um treinamento sobre essas mudanças do código para toda a casa, fazer via web ou treinamentos presenciais. Também temos grandes mudanças que precisamos fazer e aí implementar na questão de riscos a política de gestão de riscos da companhia, desenvolver também os modelos, métricas, indicadores, dessa questão de gestão de riscos. A CETESB precisa avançar bastante nesses itens também. Roberto, muito obrigada. Obrigada por trazer essas informações a nós, aos internautas que nos acompanham, porque a CETESB atua em prol da qualidade de vida das pessoas, em prol da qualidade do meio ambiente, olhando para o licenciamento, olhando também para a fiscalização, mas em especial, buscando melhorar a cada dia. Então, não se trata de algo fechado e pronto, mas em construção. Quando nós falamos em política de conformidade, quando nós falamos em canal de denúncias, nós estamos sempre procurando melhorar. E eu agradeço pelo seu trabalho nessa área e também desejo muito sucesso para implantar esse planejamento no ano de 2021. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Patrícia. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de expor aqui aos internautas um pouco sobre o nosso trabalho na companhia em relação à questão de conformidade, que é um trabalho muito interno, mas a gente também quer ter essa visão aí, que o público entenda que a CETESB está imbuída nesses assuntos, em melhorar essas questões de conformidade. Agradeço à diretoria também, às diretorias colegiadas e aos comitês, o Comitê de Auditoria Estatário, que vem nos apoiando bastante aí na implementação dessas medidas importantes. Muito obrigada. Agradeço. Estamos de volta com a Alô CETESB, hoje falando sobre compliance e ouvidoria. Agora nós vamos conversar com a Daniele Moreira, nossa ouvidora há pouco mais de um ano na CETESB, e ela também é coordenadora do programa e do canal CETESB para todos. Além de membro do Comitê de Ética, a Daniele é advogada, tem uma atuação expressiva nessa área, atuou no direito público, no direito privado, na área privada também, na área ambiental. Ela é pós-graduada e mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, possui certificação em ouvidoria pela Associação Brasileira de Ouvidores, a ABO, e pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Então, é muito bom recebê-la, a Daniele, conversar um pouquinho, e eu queria que você explicasse para os nossos internautas que estão nos assistindo nesse dia, o que é ouvidoria, no que consiste de fato a ouvidoria, quando o cidadão deve procurar a ouvidoria, enfim, acho que as pessoas às vezes ficam em dúvida sobre os canais. Sim, a ouvidoria, as pessoas desconhecem, na verdade, o papel da ouvidoria. Então, é importante que entendam que a ouvidoria, ela é um importante canal de comunicação do público externo e também do público interno, isso eu acho que a gente precisa reforçar bastante, até porque muitas pessoas não sabem que a ouvidoria serve para o público interno, e ela faz essa ponte, né, entre o público externo ou externo e as unidades e as áreas, tá? Ela zela pela eficiência, pela legalidade e também pela impessoalidade dos serviços prestados. A ouvidoria da CETESB, propriamente dita, ela foi instituída em julho de 1999, após o advento da lei de proteção aos usuários do serviço público no estado de São Paulo. Então, em cumprimento a essa lei, surgiu a ouvidoria da CETESB, é diretamente ligada à presidência da companhia e, por esse motivo mesmo, ela atua em segunda instância, ou seja, depois de esgotados os primeiros canais de atendimentos, os atendimentos primários, né, que seria o Fale Conosco ou diretamente nas agências ambientais. Certo. E isso também vem, vamos dizer, esse aperfeiçoamento da ouvidoria com a nova lei, né, a 13.303 de 2016, que vem aprimorando aquilo que a companhia já faz desde os anos 90. Mas que tipo de manifestação a ouvidoria recebe? Eu acho que é interessante a gente falar um pouco mais, assim, do ponto de vista prático, né, e como é feito o atendimento dessas demandas pela ouvidoria. Certo. A ouvidoria, ela recebe cinco tipos de manifestações, tá? Especificamente a ouvidoria da CETESB, ela recebe sugestões, elogios, o que é muito importante, porque elogio impulsiona o nosso trabalho, incentiva o nosso trabalho. E tem elogios também? Muitos elogios. Aliás, esse ano nós aumentamos a quantidade de elogios. Ah, muito bom. Isso é ótimo. São sugestões, elogios, solicitações de uma forma geral sobre determinados serviços da CETESB, reclamações, né, as pessoas acham que a ouvidoria serve só para reclamação, mas não é apenas para reclamação, mas recebemos reclamações e denúncias. Lembrando que as denúncias que a ouvidoria recebe são as denúncias ambientais, porque as denúncias de conduta, elas devem ser direcionadas ao canal de denúncias da CETESB, no qual a ouvidoria também faz a triagem, mas são canais distintos. Tá, então acho que vale a pena reforçar para quem está nos assistindo, né, que questões decorrentes da conduta do servidor, por assim dizer, devem ser encaminhadas para o canal de denúncias. Enquanto, né, os outros temas, aí sim, nós vamos para a ouvidoria. Inclusive, né, para quem está nos acompanhando hoje, pode mandar elogios que a gente aceita. Sem problema, né? Quais são, Daniela, os demais canais de atendimento ao cidadão? Na CETESB, nós temos o Fale Conosco, que eu inclusive já mencionei, atua em primeira instância e recebe os pedidos e as solicitações, dúvidas, né, dos usuários externos. E aí o contato, ele é feito diretamente com as unidades e com as áreas. Temos também as agências ambientais, né, que são 46 distribuídas em todo o estado de São Paulo. E, além de realizarem as análises de processos de licenciamento e as fiscalizações de rostina, elas recebem, esclarecem e prestam informações sobre as denúncias, né, ambientais ou então sobre as atividades realizadas. Temos o SIC CETESB, que é o Serviço de Informações ao Cidadão, também está sob a minha responsabilidade. O SIC, ele foi instituído por meio do Decreto Estadual 58.052 de 2012, que regulamenta no estado a LAI, a Lei de Acesso à Informação, e atende solicitações de documentos, pedidos de informações, dados produzidos pela CETESB. Geralmente, todos os questionamentos, eles devem envolver a gestão, o que muitas pessoas também confundem, porque a ouvidoria também recebe pedidos de informação, só que são objetos distintos. E, como acaba indo para a ouvidoria de uma forma ou de outra, eu faço essa separação, essa triagem, e batalho tudo sempre para que a gente consiga diferenciar os canais, né? É, eu acho que ainda é uma questão em construção, né, o fato de informar, e o nosso programa de hoje tem justamente esse objetivo, informar as pessoas que estão nos acompanhando, como melhor colocar as suas demandas, né? Essa é a ideia. E eu também ressalto, para quem nos assiste hoje, que nós estamos num período de pandemia, e em função disso nós estamos respeitando uma distância de segurança, por isso estamos sem máscara, né? Mas fica aqui o nosso recadinho, para que as pessoas continuem usando máscara, continuem se protegendo, porque em breve nós teremos a vacina, e com certeza a nossa realidade será outra, né? Eu queria, eu acho que as pessoas que assistem a um programa como esse, talvez tenham essa curiosidade de saber, né? Qual é o cenário atual dessas demandas recebidas na CETESB? Sim, a ouvidoria, ela recebe, em média, nesse ano de 2020, 200 manifestações por mês, né? E essas demandas, a grande maioria ainda são reclamações, a gente tem batalhado para mudar um pouco aí, as características dessas demandas, mas ainda são reclamações. Essas demandas, né? A grande maioria dessas demandas, são encaminhadas às agências ambientais, né? Elas nos retornam e sempre em atendimento a um prazo de 20 dias, mais 10, né? Podem ser prolongados por mais 10 nesse período. O que é interessante a gente pontuar, é que existe, houve uma grande diferença em relação ao ano passado. Até por conta desse cenário de pandemia, né? Nós tivemos uma diminuição no número de demandas que a ouvidoria recebeu. Isso em comparação, né? Sim, exato. 2019 e 2020, né? Exatamente. Mas, o que é importante também a gente enaltecer, é que a resolutividade média das denúncias, aliás, das demandas recebidas na ouvidoria, é de 98,87%. Então, isso demonstra que a ouvidoria atua positivamente na solução dessas demandas, até de forma a minimizar a judicialização de diversas causas, né? Então, sim, sem dúvida. E eu reforço, né? Nesse programa de hoje, que trata de compliance e ouvidoria, o fato de que nós estamos aplicando essa legislação que está em vigor e buscando não só receber a demanda, mas também dar a devida resposta àquele que traz a demanda. Acho que isso é fundamental dentro de uma companhia hoje e não tem que ter a ver nenhuma diferença entre o que uma empresa privada faz e uma empresa pública faz nesse sentido, né? E eu sei que a ouvidoria propôs muitas ações em 2020. Teve uma atuação, assim, bastante diferenciada, inclusive eu acumprimento pelo trabalho que vem sendo feito nessa área, mas acho que as pessoas queriam saber um pouco disso e até um certo planejamento também, né? Para o ano de 2021. Sim. Esse ano de 2020 foi um ano de muito trabalho, realmente. Nós demos início a diversos projetos, né? Inclusive, um deles é o projeto Ouvidoria Itinerante. Nós tínhamos estruturado todo o projeto. Estávamos prontos para sair em viagem, eu e o Roberto, que é da área de compliance, para divulgar todo o trabalho da conformidade e também da ouvidoria junto às agências ambientais. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que suspender esse projeto. Temos ideia de retomá-lo nesse ano de 2021 agora, né? Muito em breve com a vacina, se tudo correr bem, né? Vamos torcer para isso. E, além disso, nós fizemos diversas alterações e sugestões de alterações em parceria com a área de comunicação no nosso site da CETESB. Alterações das perguntas e respostas frequentes, né? Até porque é o primeiro acesso da população, é o nosso site. Então, foram feitas várias alterações. É um trabalho em movimento, ele não para, então está sempre sendo revisto e atualizado. também estamos revendo o nosso sistema Fale Conosco e aí em parceria com o pessoal da tecnologia da informação para que esse canal, ele seja cada vez mais divulgado e mais eficaz e as pessoas entendam que ele realmente atua em primeira instância. Outra ação que foi bastante positiva e a gente já começou a mexer é a nomeação dos pontos focais. Em breve, vai sair a nomeação, né? Se tudo correr bem. E também o treinamento desses pontos focais, né? Para que a gente faça a divulgação interna e o trabalho dos canais de comunicação, eles sejam cada vez mais difundidos internamente, porque aí dessa forma a gente consegue atingir o público externo positivamente, né? Então, esse trabalho dos pontos focais, né? Essa nomeação dos pontos focais, eu considero muito relevante para que a gente possa ampliar a atuação dos canais de atendimento. Fora isso, temos a ideia de uma cartilha de ouvidoria que vai explicar detalhadamente todos esses canais também. Enfim, vem muita novidade por aí. Eu creio que 2021 também será um ano de muito trabalho. Muito bom, Daniele. Na verdade, a CETESB, né? Como Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e responsável pelo licenciamento, pela fiscalização, tem uma preocupação muito grande no que diz respeito ao acompanhamento das suas agências. Nós temos 46 agências no Estado todo e algumas ficam bem distantes de São Paulo, né? Como, por exemplo, vou usar aqui um exemplo, né? A agência de Votoporanga, por exemplo. Então, a ideia de uma ouvidoria itinerante é muito boa, né? E muito embora não tenha sido possível implantar em 2020 por conta da pandemia, eu acredito que seja muito válida a implantação, se Deus quiser, no próximo ano, de forma que as pessoas que atuam na ouvidoria e também na área de compliance possam estar também próximas a essas agências e levar todas as informações devidas, fazer realmente uma formação de todos os nossos colaboradores para uma atuação cada vez mais eficiente, né? E, bem, não ficou aqui previsto o nosso roteiro, mas tem uma questão que eu acho que é interessante, a Daniele também cuida agora do CETESB para todos, né? Que é algo interno, né? Um canal interno para os nossos colaboradores. E eu acho que vale a pena tocar nesse ponto antes de nós passarmos para vocês, internautas, como acessar a ouvidoria. Certo. Bem, o CETESB, o canal CETESB para todos, ele é realmente uma novidade, fresquinha agora de novembro, né? De 2020. para dar maior amplitude para um programa que tem o mesmo nome, o Programa CETESB para todos e foi instituído no início da gestão, em 2019. E a ideia é que esse canal, ele funcione como uma caixinha de sugestões. E a gente, eu, no caso, como coordenadora, recebo essas demandas do nosso público interno e encaminho para os grupos de trabalho e os seus respectivos coordenadores para que eles possam verificar a viabilidade dessas sugestões, né? E a gente coloca em prática. Mais uma vez, eu acho que, apesar de se destinar ao público interno, quando a gente trabalha a casa, a gente trabalha o externo também. Porque tudo que a gente faz de melhoria internamente implica positivamente no público externo. Com certeza, reflete positivamente, né? No trabalho com as pessoas de fora. E até contando um pouquinho desse histórico, né? A CETESB tinha um programa Converse com a Presidência, mas que, em termos práticos, já era respondido pelas áreas técnicas. Então, com essa nova roupagem, né? Do CETESB para todos, ficou muito mais fácil a coordenação pela Daniele, que já está na ouvidoria. E aí, já direcionando, de fato, para todas essas áreas técnicas que fazem as respostas. Eu queria reforçar que não são apenas sugestões, mas também dúvidas que nós recebemos, críticas, né? Colocações. Porque quem está no fronte, quem está no dia a dia da atividade, tem toda a condição de pensar em como melhorar o nosso trabalho. Como melhorar a atuação da CETESB, como atingir melhor os nossos objetivos, que são vários, né? A proteção do meio ambiente está incluída aí, com certeza. Mas, como eu sempre reforço, o foco principal é a qualidade de vida das pessoas, é a saúde das pessoas. Então, receber essas demandas, não só do público externo, mas também dos nossos colaboradores, permite que nós possamos avançar cada vez mais num trabalho que seja mais eficiente e melhor. E, para encerrar a nossa conversa, vou perguntar para a Daniele como a pessoa pode acessar a ouvidoria. De que forma? Todas as formas de contato estão disponíveis no nosso site, no site da CETESB. Lá, inclusive... Passo o endereço. Vou passar o endereço. Inclusive, tem um formulário eletrônico onde pode encaminhar diretamente a ouvidoria. Lá também tem os links para o SIC, para o Fale Conosco, para o canal de denúncias, né? E também para as agências ambientais. Então, está tudo lá bonitinho no nosso site. Tá certo. Não vamos esquecer que é o CETESB.sp.gov.br. Perfeito. Daniele, eu queria agradecer por você participar do Alô CETESB, em especial pela dedicação, pelo trabalho à frente da ouvidoria. Eu sempre reforço que a CETESB é formada por pessoas e são essas pessoas que compõem a CETESB que fazem o que é a CETESB hoje, né? É reconhecida como a melhor agência ambiental da América Latina, com um trabalho técnico importantíssimo para benefício do nosso país e do meio ambiente de uma forma geral. E que nós possamos continuar avançando cada vez mais nesse sentido. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. 2021, estamos nos aguardes. Isso aí. Tá certo. No programa de hoje, mostramos como a CETESB adotou práticas de governança e controle para cumprir a Lei 13.303 de 2016, denominada de Estatuto Jurídico da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista. Lei é essa que estabelece a obrigatoriedade de as empresas públicas e sociedades de economia mista adotarem regras, estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno, que abranjam a ação dos administradores e empregados por meio da implantação cotidiana de práticas de controle interno, também a área responsável pela verificação de cumprimento das obrigações e de gestão de riscos e a auditoria interna e o comitê de auditoria. A CETESB é uma empresa pública que atua no campo do controle da poluição, como um órgão executor do sistema estadual da administração da qualidade ambiental, proteção e controle e desenvolvimento do meio ambiente e do uso adequado dos recursos naturais. A CETESB também é responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, tendo preocupação fundamental com a qualidade das águas, do ar e do solo, mas também com a qualidade de vida das pessoas. A nossa responsabilidade é enorme, os desafios são complexos, mas estamos investindo na capacitação das nossas equipes para que possam melhorar cada vez mais a prestação de serviços ao cidadão. Nunca se exigiu tanto das organizações uma conduta ética, transparente, responsável, como ocorre nos dias de hoje. Por isso, na CETESB, em 2019, foi criado o CETESB para Todos, programa que possibilita a melhoria dos serviços prestados. Muito obrigada por nos acompanhar nesse dia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto